é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo quem fala Isaías do canal desenhista de retrato em São Paulo então se você é novo por aqui, se você está chegando agora e não conhece se inscreva no canal, mas é importante que você vá lá para a primeira para as outras aulas para você dar continuidade, para você chegar até essa aula e você saber para você não se perder aí, beleza? então, não esquecendo, vou fazer melhor para você, vou deixar umas playlists aqui não sei se é desse lá, se eu estiver errado, me desculpa, tá? mas tem um botãozinho aqui em cima, não sei se é desse ou é desse você clica aí, vou deixar umas playlists aqui, completa, isso, com várias videoaulas aí como desenhar pele negra, quem está comigo no canal sabe da playlist, está aqui como desenhar pessoa idosa, também playlist completa, vou deixar aqui como desenhar animais, pelos de animais, detalhes, está tudo aqui, beleza? então é isso aí, vamos para a nossa videoaula agora vamos passar o papel higiênico para suavizar um pouco a gente percebe aí que está bem agressivo, né? a gente vai suavizar essas sombras com muito cuidado é começar nessas partes mais, que é mais clara porque a gente não deixa a gente olhar bem, a gente percebe aqui que tem uma parte bem escura e vai clareando para baixo, então a gente vai começar aqui do lado mais claro para a gente aproveitar que o papel higiênico está limpo, beleza? beleza? limpo de novo e esse espaço que está claro a gente deixa, né? a gente dá uma rodada assim, ó a gente deixa, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto